E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, não esqueçam de deixar o seu like, deixe seu like para fortalecer e também se você for novo aqui, se inscreva-se e ativa aí o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder nenhuma das notificações. Então galera, vamos conferir as principais lives para este sábado, sabadão dia 25 de setembro de 2021, se faltou alguma live claro que você pode deixar aí nos comentários galera e também não esqueça de me seguir no Instagram, o Instagram que tá mostrando aí na tela, junho divulgações oficial, sem mais enrolações, confira agora as principais lives para este sábado e a partir das 16 horas no YouTube, rola Super Live Rio do Sul com Rick Renner no YouTube galera, você não pode perder, vai ficar aqui na descrição, já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado, escreva aí nos comentários e a partir das 19 horas também rola uma Super Live também no YouTube galera, Alessandra Crispim a partir das 19 horas no YouTube e também você não pode perder rolando 24 horas por dia Super Live com Acústia Imaginar que conta com diversos artistas no YouTube e também galera você não pode perder a Super Live virada São Paulo a partir das 23 horas e 30 com várias participações, entre eles Rael você não pode perder, o link vai ficar aqui na descrição e às 23 horas e 15 todo mundo aí ligado na tela da TV na altas horas, você vai curtir Joelma, Joelma galera a partir das 23 horas e 15 em altas horas, então esses são as principais lives de hoje, sábado no dia 25 de setembro de 2021, se faltou alguma live, claro que você pode escrever nos comentários com o nome do Artística para todo mundo ficar sabendo, você for novo aqui, se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho, para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações, rumo a 100 mil inscritos galera pode se inscrever no nosso canal, ajuda aí o canal a crescer, para você receber todos os dias essas notificações, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.